Olá, bom dia a todos, meu nome é Mariana Lima Muniz, eu sou professora da Faculdade de Belas Artes da UFMG e eu atuo na graduação em teatro e na pós-graduação em artes e vou apresentar um recorte da minha pesquisa das relações entre teatro e mídias digitais que eu venho desenvolvendo desde 2012 e esse recorte faz parte do meu projeto de pesquisador mineiro da UFMG. Vou compartilhar a minha tela para a gente começar. Então, a minha apresentação tem como título Teatro, Cinema e Fim do Mundo na obra Partida de Vôlei à Sombra de um Vulcão do Grupo Galpão. Antes de começar a falar sobre essa obra, é importante contextualizá-la dentro do que foi para o teatro a pandemia Covid-19. O teatro é uma arte que é marcada pelo encontro corporal, físico, de espectadores e artistas numa mesma coordenada espaço-temporal, isso que o Jorge Dubat vai chamar de convívio. E com a impossibilidade desse encontro, com esse encontro tendo se tornado vetor de risco de transmissão da Covid-19, o teatro teve que migrar em massa para as mídias digitais e começar a estabelecer essa ponte com o espectador por meio do tecnovívio, o convívio mediado por tecnologia. Em 2018, eu escrevi com Dubat um texto que se chamava Teatro de Exceção, que analisava a cena neotecnológica em Buenos Aires e Belo Horizonte, e desse teatro de exceção, nós fomos para o teatro do possível, pelo menos durante os dois primeiros anos da pandemia. Eu escolhi falar do Grupo Galpão como pesquisa de caso por vários motivos. Primeiro, que é um grupo que eu pesquiso há muitos anos, é um grupo com o qual eu já trabalhei como atriz durante sete anos, e é um grupo que tem 40 anos de trajetória. É uma trajetória extensa e muito consistente, baseada sempre nessa relação forte com o espectador, seja em espetáculos de palco ou espetáculos de rua. E também porque é um grupo que tem atores numa média entre 50 e 80 anos de idade. Então, são pessoas que, quando começaram a fazer teatro, fizeram teatro em um mundo completamente analógico, e esses atores conseguiram se reinventar em uma velocidade impressionante, uma qualidade muito consistente, migrando as suas produções nesses dois anos para as plataformas digitais. E aí eu trago um pequeno recorte dessas produções, se eu não me engano foram oito produções em dois anos, mas eu trago aqui o cinema com a experiência do curta-metragem, também o podcast com a experiência, eles fizeram uma obra de podcast, eles fizeram um teatro gravado num palco vazio, sem espectadores, mas transmitido ao vivo para as pessoas em suas casas. No início da pandemia, eles fizeram experimentações audiovisuais em suas próprias casas, a partir de histórias em confinamento, e também uma performance de longa duração pelo aplicativo do Telegram. O que eu vou analisar aqui brevemente é a peça-filme deles, assim eles chamaram, peça-filme com esse hífen, que tem a dramaturgia da Silvia Gomes, a direção da Fernanda Viana, que é uma das atrizes do Grupo Galpão, e da Clarice Campolina, que é uma cineasta bastante conhecida em Minas Gerais. Essa peça-filme estreou em dezembro de 2021 no YouTube do Grupo Galpão. Eu vou trazer aqui a sinopse que o grupo coloca só para localizar a gente no contexto da peça-filme. E a sinopse é a seguinte. Hipnotizada pela imagem de um vulcão ativo do outro lado do mundo, uma mulher parte ao encontro de sua fúria. No caminho, sem conseguir voltar, ela se descobre em uma gravidez extraordinária, começando o relato da viagem que dá forma a essa peça-filme. Jornada entre o teatro e o cinema, inspiradas nas narrativas do realismo fantástico. Então, essa peça, a gente acompanha ela, que é a única personagem, e é muito interessante porque a personagem é incorporada por todos os atores do Galpão, independentemente da idade ou do gênero. Então, ela se torna uma figura coral na montagem, sendo, de alguma forma, representativa do próprio grupo, dessa viagem que o grupo tem que fazer até o final do mundo, e de como ele se descobre grávido de possibilidades, numa gravidez extraordinária, mas também, ao mesmo tempo, com muita dificuldade de voltar para o Brasil, para o seu país. E essa peça, ela foi inspirada por essa imagem, essa é uma imagem do Instagram, que circulou em 2021, da Islândia, na qual um grupo de jovens amigos jogam vôlei, de baixo, do ladinho ali de um pulcão ativo em erupção. E aí eu trouxe esse título de slide, Que Belo Dia para o Fim do Mundo, porque essa imagem, assim como a peça, trata da questão do fim do mundo, da sensação de fim do mundo, que foi uma sensação muito presente da pandemia, e de como nós nos adaptamos a estar à sombra de um vulcão em erupção. Então, esse vulcão simboliza não só o que o mundo estava passando, mas, principalmente, o que o Brasil passou, com 650 mil mortes, com um desgoverno absoluto, e que nós, atores e atrizes, artistas, estávamos, de alguma forma, jogando vôlei, não deixando essa bola cair debaixo desse vulcão. E eu destaco alguns elementos do gênero ficção científica nessa obra que eu acho importante para analisar. O primeiro é essa ideia do fantástico e do aterrorizante como uma metáfora do presente, como eu falei, esse vulcão simboliza o que estávamos vivendo. Ao mesmo tempo, ele é esse outro aterrorizante, mas é um outro com o qual eu tenho que me deparar para eu conseguir compreender o meu eu. Então, ela vai até o vulcão e descobre que eles falam português. E aí, a partir daí, ela descobre que ela está grávida e que quer retornar para o Brasil, mas é barrada na alfândega. E também a presença das máquinas maravilhosas e assustadoras nessa mediação das relações humanas. Para nós, do teatro, que exista uma mediação por meio de uma máquina da relação do espectador com o público, e que isso continue sendo chamado de teatro, é algo realmente de ficção científica. O teatro é uma arte analógica, vamos dizer assim. É uma arte que, se você pensar nos 25 séculos de existência, mudou muito pouco a forma de se relacionar com o público. E da construção de seres híbridos. Então, quando eles chamam de peça-filme com esse hífen, eles estão falando de um ser híbrido, de um ser que não é teatro, também não é filme, mas é a junção dessas duas linguagens. E, para finalizar, de considerações finais do texto que eu vou publicar, nos anais, eu trago o seguinte texto. Partida de vôlei à sombra de um vulcão cria um híbrido monstruoso na intersecção entre teatro e cinema. Expõe uma situação que, embora não seja exatamente o que estamos vivendo, reflete como nós nos sentimos. Saímos de nossos territórios físicos em direção a uma virtualidade crescente. Somos todos imigrantes digitais rumo a um vulcão em erupção. E aí eu pego essa ideia de imigrante do Prensk, principalmente no que diz respeito a se há algum lugar no qual você nasce ou para o qual você emigra, quer dizer que o digital é um território e que houve uma imigração em massa do teatro nos últimos dois anos e que essa imigração modifica o teatro, mas também modifica as poéticas digitais que já aconteciam nesse espaço. Então, é isso. Eu agradeço pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Deixo aqui o meu e-mail, o meu Instagram e também o link para a página do meu grupo de pesquisa. Agradeço a todos vocês e muito obrigada. Agradeço a todos vocês